Não haverá escape para quem ficar aqui A terra e a velhinha, a angústia vão sentir O mar vai requerer, o seu espaço vai pra mim Apenha, peixe, a sede vão, no mundo estrogir O sol, o sol dará sinal, é pra onde o sol nós conseguimos Eu tenho que cuidar, não vai ter pra onde fugir Nós estamos assistindo o princípio do final E a igreja concreente é, a vida se cumprir Em sedento este mundo, o sangue dentro da ilusão A igreja se prepara, pra morar lá em Sião Eu vou subir, não vou ficar aqui Naquele grande dia pra se eu, eu vou subir Eu vou chorar, na glória vou entrar Quando o doivo desejado a igreja arrebatar Mas entanto este mundo, o antiguismo foi verdade Não sei a igreja cantar, santo, santo, sem cessar E tem que estar na guerra, de tristeza atrás chora A igreja, na igreja, vem subir A igreja, vem subir, vai ver meu dor A passar da Jeová, eu vou subir Não vou ficar aqui Naquele grande dia pra se eu, eu vou subir Eu vou voar, na glória vou entrar Quando o doivo desejado a igreja arrebatar Eu vou cantar, vou laborar Não sou daqui, e aqui eu não vou ficar Eu vou voltar, vou exaltar Vou cantar, é prova de ti Santo, santo, sem cessar Na igreja! Santo! Abre aí, velho! Santo! Glória a Deus! Santo! Aleluia! Santo! 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 As palavras são fias e verdadeiras E o Senhor então são tão profetas Quem me gerou closet com o bastão Esquecendo as coisas que perdiam de acontecer E disse Jesus, é esquecendo o bem